Não faz mal. Podia ter 50, cara. Se tiver 50, joga frouxo. Tu tem preconceito contra alguém? Tem preconceito contra a idade? Ah, bom, aí resolveria tudo. Hã? Não, isso não tem a dúvida. Tu é velho, não tem a dúvida. O vinho, né? Arthur, farinha de trigo. Está na hora de tirar a estátua do Renato e colocar a do JP Galvão, tá bom? O passarinho disse aqui, pessoal, disse no Instagram. O passarinho disse no Instagram que... Eu já, já vou dizer o que o passarinho disse. Vocês querem saber? Já, já. Querem ver o passarinho? O passarinho, nosso repórter, apresentador, produtor, editor, coordenador. Querem ver? Não é meu passarinho, é o passarinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Passarinho, ó. Estou recebendo aqui do Dudu Cornetê. Do Eduardo Cornetê. Pai Dudu também. Pai Dudu. Grêmio ganha a Grenal 2x0. E Inter começa a despencar na tabela. Boa, Dudu. Boa, Eduardo. Boa, Eduardo Ruas do Mundo. Boa. Gostei, Edu. Gostei. É isso. 2x0. E eles começam a despencar. Eles começam a despencar. Porque o time meia boca ganhou do Corinthians com as calças na mão. É, vocês viram como ganharam. Viram como foi a vitória. Vamos pra cima, Grêmio. Não te entrega, Grêmio. Manto tricolor é maior. A torcida do Grêmio é maior. Vamos embora, Grêmio. Vamos pra cima. Gostei. Passarinho, ó. Dá uma chegadinha aqui, por favor. Vem até o estúdio lá. Ô, Betinho. Tu pode... Senta do meu lado, passarinho. Pra que eu tenha um pouco de brilho. Sente do meu lado. Bons cortes. Bons cortes. Tá. Tá funcionando esse aqui, ô, Beto? Qual que é esse aqui, professor? É 0-2. 0-2. Ei. Não acho. Porque não... Acho que... Fala, Beto. Ou não tá ouvindo. É enlouquecedor isso. Alô, Beto. Alô, Beto. Beto Salatino. Alô, Farido. Aí. Boa, 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 boa. Ô, passarinho, primeiro que te ter aqui aumenta a audiência do canal. Jamais, jamais. Aumenta a audiência do canal. Então, muito grato por estarem aqui. Vou fazer reverência. Reverência a ti, Farido. Eu não faço sempre reverência. É, pô, isso aí. Nós estamos nos reouvindo. É. Isso. Mas tá bom. Não, agora já, já. É bom ouvir minha voz. É, retorno. É, o retorno. Tá bom o retorno. Fiz muito jogo na rádio. Eu acho que é um retorno cego. Ah! Isso é um retorno. E aí, como é que tu não escutava o apresentador? Vai, vai e vai. Pá! Da China foi assim. Que loucura. Toda a transmissão da China foi por celular e sem retorno. E quanto tempo tu tinha que ficar no ar falando sozinho? Ficou duas horas. Falando? Não terminou a bateria. Boa!